Olá pessoal, tudo bem? Estou bem, graças a Deus. E a você que está chegando, que seja bem-vinda. Pessoal, vamos fazer uma linda almofada? Essa almofada vai ser bem fácil e vocês vão ver como fica bonita. É uma almofada simples, quer dizer, simples em parte, né gente? Mas que vai ficar bonita, vai, viu gente? Vocês vão ver. Pessoal, ó, nós vamos começar primeiro fazendo os catavento. A gente vai fazer pra essa almofada cinco catavento. Aí, se você quiser fazer sua almofada maior, você tem que fazer mais. A minha vai ser cinquenta por cinquenta. Olha aqui, pra cada catavento, gente. E a minha vai ter cinco. Então, vai ter que ser cinco vezes essa mesma medida aqui, ó. Então, eu vou precisar de dois quadradinhos. Eu vou usar esse poá de marronzinho aqui, ó. Nós vamos precisar de cinco. É, tá oito por oito. Quer dizer, ô gente, desculpa aí, gente. São dois quadradinhos desse, oito por oito. Então, se é cinco, a gente vai ter que dobrar em cinco vezes. Então, aqui eu tenho dois pra cada catavento. E desse floral, eu tenho dois também. Dois, oito por oito. Então, seria, seria dez. E porque são cinco vezes, então, pra almofada toda, dez desse, dez desse. E pra cada catavento, dois. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos pôr aqui. Eu já risquei o meu, pra facilitar. Agora, vamos pôr ele certinho aqui. Olha aqui. Que a gente já vai costurar. Vocês vão ver que bonitinho que vai ficar essa almofada, gente. Que lindinha que vai ficar. Pronto. Já vamos passar aqui a costura. Uma de cada lado. Essa aqui é só o do lugar, né? Prontinho. Prontinho. Agora, a gente vai cortar isso daqui. Que, se quiser passar, gente, pode levar no ferro, pode passar. Olha aqui. Olha como vai ficar o meu. Eu nem não vou passar, gente, porque o meu tecido tá engomado, ainda tá durinho. Então, nem não vou passar. Já vou unir desse jeito. Olha aqui. Eu só vou pegar um outro catavento aqui, gente, que tem que ser montado na mesma posição. Olha aqui, gente. Esse aqui é um que eu já fiz. Eu já fiz quatro desse, ó. E vocês têm que montar, aí vocês ficam, vocês põem um do lado, monta um, põe do lado, ó. Ele tem que ser montado igualzinho, senão depois não dá certo. Então, eu não posso fazer assim, ó. Começar aqui agora. Olha aqui. Porque esse eu comecei aqui com o sucoberto pra cá. Então, eu não posso montar desse jeito. Eu tenho que começar desse jeito aqui, ó. Olha aqui. Então, vocês põem um do lado. O primeiro que vocês monta, o primeiro. Aí, vocês montam os outros tudo iguais. Então, vamos lá. Não pode montar diferente, porque senão, na hora da montagem, não bate as cores. Deixa eu dar um retrocesso aqui, ó. E aí E aí Tchau, tchau. Olha aqui, pessoal, ficou prontinho, olha aqui. Tá vendo? Ele ficou igualzinho, vocês podem olhar que tá na mesma posição, olha aqui. Por que que ele tem que ficar igual? Porque, olha aqui. Agora, a hora que eu encaixar aqui, olha aqui, ó, vai ficar, ó, vai formar isso aqui, tá vendo? Fica desse jeito aqui. Se você não colocar na mesma posição, não fica. Então, agora eu vou passar esse daqui, agora eu vou passar. Vou passar, deixar passadinho, ela já vai começar a pôr na base. Pessoal, agora está todos aqui, ó, tudo passadinho, todos pontinho, e aqui tá a minha base. Essa base aqui tá 50 por 50, ela é um linhão de tapeçaria, olha aqui. Isso aqui que eu vou fazer minha base. Eu já risquei aqui o centro pra ficar certinho, eu risquei assim e assim. Essa parte que eu vou subir, eu risquei mais forte, porque eu vou subir nessa parte aqui, ó. Então, agora vamos aqui, ó, vou colocar desse lado assim, pra ficar mais certinho. Então, vamos pôr aqui, ó. Só que aqui a risca não saiu, deixou. Saiu meio fraco. Tá vendo? A gente risca assim pra centralizar. Agora, vamos pôr aqui, ó. Pra ficar no meiozinho. Tanto assim, como assim. Tem que ficar no meizinho, essa aqui, no centro. Agora, vamos pôr aqui, ó. Se você quiser já passar uma costura aqui, ó, fica bom. Quer ver? Vamos passar uma costura aqui. Deixa esses outros aqui. Não é que precisa, não, gente, porque o quadro é pequeno. Mas vamos passar nesse aqui, pra poder pregar ele, que aí ele fica pregado. Vamos dar um retrocesso. Prontinho. Agora, ele tá pregado. Agora, não tem como ele sair do lugar. Olha aqui. Ficou assim, bonitinho. Agora, vamos para o outro. Olha aqui, ó. Tá vendo? Vai dar certinho, olha aqui, ó. Vai bater. Por isso que tem que ser certinho, gente. Tem que fazer daquele jeito que eu falei pra vocês. Tá? Só que aqui é assim, ó. Só que esse daqui... Vamos ver se esse aqui... Deu tudo pro mesmo lado. Vamos ver se tem... Que a costura vai dar o contrário. Não deu, não. Tudo tá na mesma posição. É porque aqui... Esse aqui tá virado, ó. Porque aí dá um encaixe melhor aqui, ó. Vamos pôr esse. Agora aqui. Vamos pôr esse aqui. Prontinho. Acabei de pôr toda a faixinha. Olha aqui, ó. Vendo como ficou? E aqui também, se vocês quiserem fazer a faixinha antes e pregar... Aí prega tudo. Aí vai pregando faixa por faixa. Também dá. Eu que preguei direto. Agora, gente, eu tenho aqui mais dois quadradinhos, oito por oito. O que que a gente vai fazer? Vamos riscar ele aqui, que eu não deixei riscado. Riscar os dois. Pronto. Pronto, olha aqui. Tá marcado. Agora, a gente vai cortar isso daqui. Os dois. Ó, agora, o que que a gente vai fazer, ó. Esse quadradinho vai ficar daqui. Porque aqui deu o pôr, e esse aqui vai ficar aqui, ó. Olha aqui. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos unir. Olha aqui como ficou. Ó, agora a gente vai pôr ele aqui, ó. Vendo? Deixa essa aqui, depois eu faço esse. Vamos pôr ele aqui. Procurar pôr certinho também, pras costuras ficarem certinhas. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ficou assim. Agora, a gente vai... Agora, eu vou fazer o outro lado, que depois a gente vai fazer esse lado aqui. Pessoal, terminei. Prontinho. Os dois lados. Opa, esse alfinete aqui, ó. Agora, eu tenho aqui dois quadrados. Esses quadrados estão cortados 31 por 31. Ó, eu até já parti os meus no meio, pra facilitar, porque eu cortei lá na mesa, no cortador. Olha aqui. Tá vendo? Dois quadrados. 31 por 31. Olha aqui. Um desse pôr. Aí, vocês vão riscar e cortar no meio. E aqui o outro, ó. Tá vendo? Olha aqui. É só riscar e cortar. Tá vendo? 31 por 31 os dois. Agora, o que que a gente vai fazer? Vamos deixar isso aqui e vamos unir esses quadrados. Só que vocês têm que observar agora o seguinte. A parte que vai de cá é esse pôr. Esse aqui, ó. Porque aqui terminou no estampadinho. E o que vai de lá, ó. Que terminou no pôr. É esse aqui, ó. Olha aqui. Vê nesse aqui. Então, gente, ó. Vai unir esse aqui. Vamos pôr aqui certinho. Prontinho. Se quiser levar lá no ferro, passar, também pode. Mas eu vou deixar passar depois. A hora que eu pregar, eu passo. Olha aqui. Agora, esse aqui vai aqui. Olha aqui. Ó. Se sobrar um... O meu, se sobrar um pouquinho, eu cortei essa base aqui com 51. Então, se sobrar, não tem problema. Olha aqui. Então, eu vou pôr... Já vou pregar esse aqui e depois eu prego o outro. Faço o outro. Olha aqui. Vamos pôr certinho aqui também, ó. Deixa esse pra cá. E já vamos terminar esse. Aqui. Vamos pôr aqui certinho aqui, gente, ó. Pra ficar certinho aqui, ó. Então, vamos pôr lá. Um pouco o alfinete. E já vamos começar a pregar. Que aí, esse aqui já vai ficar pronto esse lado. E aí, ó. Olha aqui como ficou, ó. Depois a gente leva no ferro, passa, antes de pôr a outra base. Olha aqui, agora eu vou fazer esse outro lado aqui, vou passar e já volto. Ó, prontinho, olha aqui. Passei, olha como ficou. Ficou linda. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos deixar esse aqui aqui do lado e vamos preparar a parte de trás. Aqui tá a parte de trás. Essa parte de trás eu cortei duas partes com 50, a minha tá com 51. Se sobrou um pouquinho, ali eu tive que tirar um centímetro. Então, provavelmente é que eu vou ter que tirar também. Pelos 36, então se vocês cortarem com 50, vocês cortam 50 por 36. Aí, o que a gente vai fazer? Vamos fazer a bainha. Esse pano meu aqui, ele não tem direito, ele não tem avesso, então é qualquer lado. Então, eu vou fazer aqui a bainha, ó aqui, de cada lado, eu faço, cada parte eu faço a bainha de um lado. E aí, a gente já vai montar. Pessoal, olha aqui, a bainha é prontinha nas duas partes. Agora, vamos começar a montar essa almofada. E aí, a bainha é prontinha nas duas partes. Só prontinha. Agora, eu vou levar lá no overlock, dá um overlockado que esse pano meu que desfia pra danar e já mostro prontinha pra vocês. Pessoal, olha aqui, overloquei, um lado da minha overlock tá azul, mas, ah, é cinza, não tem problema, né? E olha aqui como ficou, porque senão desfia, gente. Se você não tiver overlock, o que você faz? Você passa no zigue-zague, gente. E tem pano que não desfia, né? Mas esse meu que desfia demais, não pode ficar sem overlockar de jeito nenhum. Mas vai ficar linda essa almofada, gente. Linda, linda. Aí, a gente vira bem os cantinhos pra ficar bonitinho. Depois, pode levar no ferro, dar uma passadinha aqui pra acomodar. Mas olha como ficou linda, gente. Olha isso. Agora, vamos pôr aqui na almofada. A hora que a gente pôr na almofada, é que ela dá pra ver o tanto que ela ficou bonita. Vocês viram como é fácil de fazer, gente? A gente, se a gente quiser, a gente faz almofadas lindas pra casa da gente, e gastando pouco, e fica bonita. Pessoal, olha que linda. Vou afastar pra vocês verem. Olha que show que ficou isso aqui. Ficou uma linha aqui. Olha que show que ficou isso aqui, gente. Olha que linda. Pra pôr no sofá, gente. Pra pôr na cama. É linda, gente. Maravilhosa. Maravilhosa. Eu amei o resultado, viu, gente? Olha aqui. Não sei se é porque eu gosto de tudo que faz esses cataventa. Eu acho bonito. Ficou linda, gente. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, pode deixar um joinha aí pra mim. Pode compartilhar. Se não é inscrito no meu canal, pode se inscrever. Que eu vou agradecer muito. E também agradeço a todas vocês, gente, que têm chegado. Que me deixem a mensagem. Isso é maravilhoso. Então, um grande abração a todos vocês. Que nosso Jová que abençoe a todos. Até o próximo vídeo.